A mesa número 6, que vai tratar de políticas públicas e regulação dos psicodélicos. Eu sou Maurício Fiore, sou pesquisador nesse tema, sou pesquisador do SEBRAP e sou coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E, segundo o Toffoli, eu fiz muita força para mediar essa mesa. Mas, na verdade, eu quero dizer que realmente eu só pude vir hoje, mas assisti um pouco ontem, tem sido um evento muito interessante. E a Plataforma, que foi até citada na mesa anterior, na mesa de redução de danos, vê com muito bons olhos a discussão sobre psicodélicos. Então, nós temos um tempo curto, já vamos começando a nossa primeira palestrante, que é a Semiramis Vedovato, que é do Conselho Federal de Psicologia, e que vai fazer a sua fala sobre a regulamentação da terapia, eu presumo, com psicodélicos. Então, por favor, Semiramis. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Semiramis, sou psicóloga. Atualmente, eu coordeno a Comissão de Psicologia e Saúde do Conselho Federal de Psicologia, e também sou conselheira nacional de saúde pelo FENTAS, pelo Fórum de Entidades Nacional de Trabalhadores em Saúde, representando também o CFP. Eu quero agradecer o convite, o esforço, o Toffoli, da menina Tassiana, de estar aqui e agradecer. E agradecer também porque, em tempos de desesperança, estar aqui renova a minha fé em uma série de questões. Eu venho da redução de danos, então, tem uma caminhada diferenciada e, dentro do CNS, é muito interessante ser uma redutora de danos no espaço de controle social, assim como ser uma redutora de danos e estar dentro do Conselho Federal de Psicologia. Nós precisamos de mais gente ocupando esses espaços. Então, eu acho muito importante estar aqui para falar. Eu sei que aqui tem psicólogos, farmacêuticos, antropólogos, sociólogos, diversas fazeres, mas que vocês ocupem esses espaços. Nós precisamos ocupar esses espaços. A mim me coube falar sobre a regulamentação da terapia. Quando o Toffoli me mandou, eu fiquei pensando, mas e que esse homem quer que eu fale? E eu fiz uma coletânea da parte dura e, depois, eu quero fazer algumas considerações e autocrítica, inclusive, falando enquanto categoria profissional. A parte dura é falar um pouco da legislação e o que é o CFP. O CFP é uma autarquia e tem a missão de regular, orientar e fiscalizar o exercício profissional. Tem uma lei que a regulamenta e também promover espaços de discussão sobre os grandes temas da psicologia que levem à qualificação dos serviços. A gente fala em sistema conselhos. Atualmente, nós somos 23 conselhos regionais e o CFP como órgão central. E as ações do CFP, elas são reguladas por instâncias, que é a diretoria, os conselheiros, o colegiado ampliado da qual eu faço parte, as comissões, a PAF, que são as Assembleias de Políticas Administrativas e Financeiras, e os grandes conselhos nacionais de psicologia que ocorrem de três em três anos, que traçam as nossas diretrizes para os próximos três anos, o que a gente vai lidar, quais são as nossas lutas, o que a gente precisa fazer. Atualmente, nós estamos no 16º plenário, que encerra a sua gestão agora em dezembro. Como falei, as eleições são de três em três anos. E nós somos, atualmente, mais de 278 mil psicólogos cadastrados no sistema conselhos. Isso quer dizer que a gente tem muito mais psicólogo formado, mas esses que estão regulares, que têm o exercício garantido. A questão do exercício da psicologia, a gente passa pela legislação, e a nossa primeira lei para o psicólogo é o Código de Ética, que estabelece algumas condutas. Como é que eu vou me basear no meu trabalho, em princípios de liberdade, dignidade e defesa dos direitos humanos, promover a saúde, atuar com responsabilidade social, contribuir para promover a universalização do acesso à população, às informações, ao conhecimento, zelar pelo bom exercício profissional e considerar as relações de poder nos contextos em que atua. E são alguns princípios do nosso Código de Ética. Nós temos também deveres. Assumir as nossas responsabilidades profissionais, das quais eu me sinta capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação dos meus serviços psicológicos, transmitindo o que for necessário. Isso é o artigo primeiro. O artigo segundo é, não é permitido praticar ou ser conivente com qualquer ato que caracteriza negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, ou induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, ser conivente com falhas, erros, violação de direitos, crimes ou contravenção, e prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviço de atendimento que os procedimentos técnicos e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Nós podemos participar de estudos, desde que os riscos sejam avaliados, que o caráter desse estudo é voluntário, que a gente vai garantir o anonimato, que vai garantir o acesso às informações e resultados das pesquisas. E as transgressões ao Código de Ética estão aqui. A advertência, a multa, a censura pública, a suspensão do exercício por até 30 dias e a cassação do exercício profissional, a de referendo, que isso é indefinitivo. Eu gostaria só de ressaltar que esse código é de 2005. Nosso código deontológico, da psicologia, ele precisa ser revisado em função de uma série de questões que estão acontecendo da modernidade ou da pós-modernidade. Também legislam os nossos atos, normatizam os nossos atos, as nossas resoluções. A mais famosa resolução que nós temos aqui é a nossa 01 de 99, que fala da questão de não trabalhar com a cura gay. Vamos resumir essa resolução. A resolução que a gente não pode trabalhar com essas questões. É uma resolução... É a nossa mais cara, é a nossa mais atacada, é a que sempre tem alguma ação. A gente teve uma ação recente que a gente conseguiu derrubar no Tribunal Federal com relação a que essa resolução vale. Nós não podemos exercer a nossa prática tentando trabalhar com as questões de orientação sexual. Ou seja, a reversão, a cura da sexualidade, essas coisas todas. Mas, com relação à terapia, o que nós temos no Conselho Federal é a resolução 10 e 2000, que fala o que é, especifica e qualifica a psicoterapia como prática do psicólogo. Como um processo de compreensão, análise e intervenção e aplicação sistematizada de métodos, técnicas e psicológicas reconhecidas pela ciência, pela prática e pela ética, promovendo a saúde mental ou o enfrentamento de conflitos ou transtornos psíquicos individuais ou grupais. Aí, buscar quais são os princípios para a psicoterapia. Aprimoramento, manter o registro, a questão do prontuário, esclarecer as pessoas sobre o que está acontecendo, sobre seus métodos e técnicas, fornecer informações, garantir a privacidade. Uma questão interessante. O Conselho Federal de Psicologia regulamenta a atuação do psicólogo quanto psicoterapeuta. Porém, a legislação brasileira fala que a psicoterapia não é uma prática privativa dos psicólogos, podendo ser praticada por qualquer outro profissional, desde que ele não utilize o título de psicólogo. Outra resolução é a 010-97, que estabelece os critérios para divulgação, publicidade e o exercício profissional do psicólogo, associado a práticas que não estejam de acordo com os critérios científicos estabelecidos no campo da psicologia. Então, eu falo que é permitido, que eu posso falar, que sou psicólogo e agregar as minhas técnicas, desde que essas técnicas sejam reconhecidas. Então, eu sou psicólogo, gestal, terapeuta. É uma prática reconhecida. Agora, eu não posso falar que eu sou psicólogo e trabalho com floral, que é uma prática não reconhecida. Posso trabalhar com técnicas e práticas não reconhecidas enquanto recurso complementar, desde que ela esteja ainda no campo das pesquisas. Então, aqui fala que podem ser usadas, desde que são recursos complementares, em processo de pesquisa. E aqui eu coloco já um adendo, porque essa resolução é de 97. Em 2012, a resolução de 196 do Conselho Nacional já foi revista e agora já foi revista de novo. A gente já tem resoluções específicas para os comitês de ética em pesquisa em ciências humanas. Então, essa também é uma resolução que precisa ser revista e atualizada. Aí, algumas resoluções que são afeitas ao tema é a 13 de 2000, que regulamenta o uso da hipnose, como uma técnica, como recurso auxiliar. A 11 de 2012, que vai falar da psicologia online, que regulamenta os serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos. Também essa é uma resolução que precisa ser revista. E a resolução 5 de 2002, que falava da acupuntura, ela está revogada. Então, essas são as nossas legislações. Em 2009, a gente teve o ano da psicoterapia, e que trabalhou três eixos. Então, a constituição das psicoterapias como campo interdisciplinar. E isso são trechos extraídos dos textos produzidos nos documentos do ano da psicoterapia. E para a gente pensar e fazer uma reflexão crítica, em pensar em uma modernização social, modernização cultural e o progresso social. O eixo 2, que fala dos parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na graduação. E aqui, à época, o levantamento é que existiam 70 técnicas relacionadas à psicoterapia. Hoje, no CFP, a gente calcula mais de 120 técnicas. Entre as chamadas arcaicas ou clássicas, como, por exemplo, a hipnose, as psicoterapias psíquicas ou corporais, como psicodrama, gestalterapia, e as ligadas ao comportamento, além de outras que não foram classificadas. E aqui, a questão de vencer o preconceito da própria comunidade, assumindo que todas as práticas psicológicas das variadas vertentes são necessárias para lidar com problemas e situações psicossociais que enfrentamos no Brasil. O eixo 3, que fala com relação com os demais profissionais, então, é aquela questão de que nós temos, sim, pessoas que trabalham com psicoterapias, que são terapeutas e que não são psicólogos. Em 2001, a gente ainda teve campanhas, como, em 2011, como Drogas e Cidadania, que a gente trabalhou em internação compulsória, redução de danos, políticas públicas, legislação, CONAD. Em 2015, a gente fez campanhas com relação à área de saúde pública e a RAPS, ao cuidado em liberdade, também as comunidades terapêuticas, a questão da laicidade. E, esse ano, a gente trabalhou com as questões ligadas ao recovery, ao reestabelecimento psicossocial. Os materiais que a gente dispõe no site, como o debate sobre psicoterapia, o curso do Orienta Psi, sobre políticas nacionais de saúde mental. Aqui, agora, a parte das considerações e críticas. Primeiro, a história de políticas de drogas no Brasil. A história de drogas é vasta e existe desde que a humanidade existe. Mas, no Brasil, enquanto política pública, a gente tem, no começo do século XIX, lá em 2021, uma legislação que fala dos asilos paratoxicômanos. De 2001 até a década de 70, a gente não tem nada relacionado à questão da assistência, tratamento e prevenção à questão do uso de drogas. A partir de 70, a gente tem as comunidades terapêuticas. Só em 2001, a gente tem a nossa primeira lei, que fala sobre a reforma psiquiátrica brasileira, mas já com 10 anos de atraso, porque ela ficou rolando dentro da Câmara Federal. Em 2002, que a gente teve o CAPS, somente na terceira conferência de saúde mental, em 2001, que se fala de álcool e drogas, e na quarta conferência de 2010, que se fala especificamente da questão de redução de danos. A política nacional de drogas é em 2006, e aí a gente vem em 2011 com a RAPS, com o programa Crack é Possível Vencer, com a RDC-29. Mas a gente tem outras demandas, e eu coloquei ali até a fotinho de uma marcha da maconha, em que tem usuários e familiares da cannabis medicinal, e a gente precisa estar discutindo isso. Esse movimento social importante, pulsante, que tem acontecendo, inclusive, com a questão do tema drogas. Dentro do CFP, a gente tem grandes discussões, desde relacionadas às questões das drogas, enquanto fenômeno completo. O nome que a gente usa diz de onde eu falo. Então, desde o... Se eu falo maconheiro, se eu falo dependente químico, ou se eu falo de uma pessoa que usa drogas, eu estou falando de que lógica? Eu estou falando da lógica manicomial ou da lógica antimanicomial? Eu estou falando de um cuidado em liberdade ou eu estou falando de um cuidado hospitalocêntrico? Qual é o papel da psicologia? E a nossa dificuldade de construir diretrizes no sistema conselhos e dentro do próprio Congresso Nacional de Psicologia e das nossas normativas. Eu reli o oitavo CNP, que foi de seis anos atrás, e o nono CNP, para ver se eu achava alguma coisa antiproibicionista ou falando sobre terapias com psicodélicos, e não tem nada. Por isso que eu falei da importância de vocês estarem invadindo esses lugares. Nós precisamos de psicólogos dentro do sistema conselhos antiproibicionistas. Nós somos muito poucos. A questão da formação. Nós estamos formando ou formando para a ação? Não basta uma grada e currular bonita se eu não tenho profissionais que possam me trabalhar e me sensibilizar com algumas questões. Algumas questões aqui a gente já foi falado. A questão da gente trabalhar a intersetorialidade e conversar com o Conselho Federal de Medicina é uma conversa difícil. Mas, por exemplo, a conversa com o Conselho Federal de Farmácia é uma conversa um pouco mais palatável. Nós precisamos avançar nesses diálogos, nessas políticas. A própria questão das práticas integrativas complementares, as mandalas, o floral, a dança circular, a fitoterapia, a acupuntura. Como é que a gente vai trabalhar com todas essas agências reguladoras e o controle social, a Anvisa, os conselhos, o Conad, que agora está em função do atual governo conservador parado, mas o Conad não é paritário, ele é composto por gente do governo, a gente não tem usuário para falar sobre isso, a questão das nossas legislações e todas as questões que vêm seguidas disso. A questão, eu estou concluindo, a questão da redução de danos, a evolução que a gente teve na redução de danos, da redução de danos clássica tradicional para outros modelos de redução de danos, a gente viu aqui os coletivos, mas exemplos como o de braços abertos, a atitude, ponto da cidadania e o Intervidas em Curitiba, que mostram que existem que trabalhar com drogas pode ser feito de uma outra forma, uma evolução. Por fim, os desafios que a gente tem à frente, com relação à nossa agenda conservadora, ao avanço de ações de caráter asilar, ao cenário político-gerencial muito ruim no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça e no Ministério de Desenvolvimento Social. O ministro de Desenvolvimento Social teve uma fala muito ruim na abertura do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, tirando os psicólogos e demais profissionais de saúde, dentro de uma desqualificação. E o corte dos recursos públicos sociais, que vem aí com a PEC 241, agora nomeada PEC 55, que vai trazer impactos para todos nós, seja para quem trabalha na execução de política pública, seja para quem está na educação, seja com o corte e financiamento das pesquisas. Então, esse é um cenário ruim que se rezinha. Eu trouxe aqui alguns elementos para a gente pensar juntos com relação à regulamentação da terapia do Conselho Federal. Mas, para que a gente consiga avançar esse tema, nós precisamos que os psicólogos participem do sistema Conselhos e pautem isso dentro dos seus regionais e pautem isso dentro dos Congressos Nacionais de Psicologia. Obrigada. 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 Obrigada.